Oi seus lindos, eu me chamo Matheus Carvalho e hoje estou aqui com dois ícones da internet Valéria Almeida e Júnior Persson E vamos hablar muito hoje aqui nessa entrevista, não é? Oi gente! Hello guys! Vamos hablar muito! Hoje é dia de hablar, pessoal! Então gente, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é relacionada como que vocês se conheceram Como que iniciou essa relação entre vocês que resultou nesse hit chamado Habla Como vocês se conheceram? Então, o Júnior Persson me conheceu pela internet, ele entrou em contato comigo no Instagram E hoje nós somos amigas, né? E ele topou fazer uma música comigo, né? Ele me chamou pra fazer a... Ah Val, você não quer fazer uma... topar, participar de uma música comigo? E foi esse hit Diablo Ah, incrível! Então assim, não é só música, não é só trabalho Tem uma grande amizade aí no meio, né? Amizade real, é amizade real Sim! A gente, na verdade, se conheceu e foi uma coisa mais orgânica, né? A Habla já era uma música pronta Eu tinha feito convite pra alguns influenciadores, pra alguém me ajudar a engajar essa música Mas a Val foi quem topou estar comigo nesse projeto Então foi daí que surgiu essa ideia e foi tudo, né amiga? Então assim, vocês imaginavam que a Habla estaria fazendo esse sucesso que tá fazendo hoje em dia? Ela mais do que eu Eu sim! Então você acreditava mais no potencial? Sim, com certeza, por causa da batida, como ela foi feita A música Habla é uma das mais comentadas no país atualmente E a música não tá nem no Spotify Como que é isso? Na verdade, o nome Valéria Almeida foi utilizado por muito tempo por uma página nas redes sociais Que monetizou com o nome dela e com a imagem dela E isso causou um problema pra gente na hora da distribuição do conteúdo A gente consegue hoje trabalhar com o nome Valéria Almeida Tanto que se vocês prestarem atenção na faixa, tá escrito Val Almeida Foi uma tentativa de contornar essa situação A gente tá em reunião com advogados pra tentar findar a marca Valéria Almeida com ela mesma Mas ainda a gente não teve resposta, é bastante complicado Entendi E Júnior, já que você respondeu, vamos falar um pouco sobre você Como artista, como cantor Quais são seus próximos projetos E o que todo mundo tá querendo saber Vem mais um hit aí de vocês dois juntos Chama Então já temos um spoiler aqui Eu e a Val, a gente tinha lançado a música Pra, na verdade, engajar a minha carreira Porque eu tô começando agora A Val já é muito famosa Eu tenho muito respeito pelo trabalho dela E por ela como amiga e artista Mas agora, uma super novidade A gente decidiu seguir carreira em dupla A gente vai lançar música juntos É a situação de Júnior, né? Gente, estamos recebendo essa notícia em primeira mão aqui Não acredito que vocês tenham contado pra alguém ainda Eu acho que é a primeira vez que vocês estão contando assim em público essa notícia Sim, primeira vez em público Então assim, vai ter show junto? Vai ter turnê aí? Nós começamos já a nossa carreira cantando juntos E eu pretendo, não sei, o Júnior Trabalhar com ele É, foi uma ideia da Valéria a gente ser uma dupla Eu amei, porque a gente arrasou com a Abla Agora tem Chama, que é o nosso próximo single E... Tá bem legal Tá muito legal o Chama Eu acho assim, que vocês se completaram muito em Abla Mas, Valéria, você já é conhecida há bastante tempo Por ser cover da Selena Gomes E eu vi que no seu perfil Não sei atualmente, mas até uns dias atrás Eu vi que o seu perfil ainda tinha cover da Selena Gomes Como que vai continuar esse lado Selena Gomes seu? Ainda vai continuar sendo cover da Selena Gomes? Ou você vai deixar meio que a Selena ali de lado Agora que Abla ritou E que vocês pretendem realmente uma carreira séria? A gente tá pretendendo ter uma nossa carreira mesmo, séria, né? Tanto que o meu nome artístico é Valmeida A Selena Gomes, ela é tudo pra mim Ela sempre foi a minha ídola Eu estou desvinculando um pouco dela Pra eu iniciar a minha carreira Mas o meu amor incondicional por ela Sempre será verdadeiro Incrível! E Valme conta O álbum Silent, ele foi lançado recentemente E tem muita música lá com potencial de viralizar Tem muita gente postando Me fala um pouquinho como foi o processo criativo do álbum Silent Qual foi a proposta do álbum Silent em si? Não é coisa autoral minha De minha parte Porque eles pegaram áudios Conversando com algumas pessoas Que eu já falei Foi uma coisa assim, bem chata O álbum Silent, ele é um fan-made Não fui eu que fiz Foi uma página que criou o Silent Mas sem autoria minha Ele não é algo sério Não é criação sua É isso, né? Isso, não é algo sério da minha parte Então eu ia perguntar sobre o primeiro álbum Que era o Secrets Que lançaram em seu nome O Secrets eu já sabia que não tinha sido você que tinha lançado Então é o mesmo caso O Secrets não tem nada a ver com Criação artística de Valéria Almeida, é isso? Não, nem o Secrets, nem o Silent Nada de autoria minha Querendo ou não, são trabalhos que Trouxeram a visibilidade pra Valéria A gente pensa em considerá-los Mas a gente pensa em utilizar eles de uma forma Onde não seja direcionado Pra diminuir a imagem da artista Mas pra consagrar ela como uma alternativa Um pop Porque querendo ou não, acabou criando esse vínculo, né? Eu vi muita gente comparando os dois álbuns com Grimes Eu não conheço muito o trabalho da Grimes Mas é um artista alternativo Então realmente eu vi muita gente comparando Por isso que eu imaginava que talvez o Silent, o Secrets Eu sabia que não, mas o Silent fosse uma criação da Valéria Essa página na internet Eu cheguei até a acompanhar de perto, né Val? Mas eles ameaçam a Valéria Então eles fazem assim Eles montam um print De, por exemplo, esses prints últimos Que saíram nas redes agora Eu vi isso relacionado à gravidez É isso que fizeram Exatamente, eles fazem isso Eles montam um material E eles chegam pra ela e falam Olha, a gente tem isso, isso e isso Se você não postar tal coisa A gente solta isso Tanto que você pode ver que os perfis foram hackeados A música habla foi derrubada Tá sendo bem difícil Mas a gente pretende encontrar quem são esses criminosos É, Val Eu vi que o seu Instagram foi hackeado, digamos assim E foi pelos mesmos criadores do álbum Silent e Secrets Sim, os dois A mesma pessoa, porque eu descobri depois Valéria, eu vi na internet ultimamente Algumas pessoas fazendo os exposits seus Falando coisas que não são tão legais Em relação à sua imagem Em relação ao seu modo de agir E eu queria abrir esse espaço aqui no meu perfil Pra você falar o que realmente aconteceu De onde essas pessoas tiraram isso É um assunto bem delicado, né Bem complicado também Porque eu não compactuo com esses posts Eles pegaram por causa desse hip da música habla E continuam jogando hate Sendo que eu já tava conhecida na internet Comecei em 2020 com o meme da Selena Gomez E eles aproveitaram desse hip da música habla Pra desembarcar tudo de uma vez Então assim, você tá me dizendo que Como se você não compartilhasse dos pensamentos Dessas coisas que estão surgindo aí E você realmente... Não, de forma alguma De forma alguma a gente compartilha Eu sou não binário A Valéria é bissexual Nós fazemos parte do LGBTQIA+, né De certa forma Eu também sou bissexual É mais uma... É uma relação Ou correlacionado A coisas que foram utilizadas anteriormente Ou foram ditas pela Valéria em algum momento Como eu costumo dizer A minha amiga é como a grande parcela da sociedade Uma bolsominia arrependida Mas eu acho que a gente tá aí, né Pra melhorar Pra tentar ser pessoas melhores Pra evoluir Sempre, sempre Eu acho que em momento nenhum Cancelamento é uma boa opção A gente tem que realmente evoluir E aprender com os erros Não evoluir ou não aprender Ou cancela mesmo E é isso aí É isso, gente Exato Vamos hablar Como habla Esse fim de semana Vocês estiveram em Fortaleza Fizeram um show aqui Eu vi que teve muita gente Muita gente cantando habla junto com vocês E eu quero saber como que tá esse lance de shows Vai ter uma turnê Vai ter mais divulgação por aí Como é que tá... Como é que vai ser isso? Vai ter bastante coisa A gente vai hablar muito pelo Brasil A gente tem muita data fechada em vários lugares Isso é muito legal pra gente, né Reconhecimento das pessoas Uma gratidão enorme Como a gente falou em algum outro momento Eu não esperava que fosse ser tudo isso Que fosse ser hypado dessa forma A Val tinha me dito Ai, a música vai ser um hit Eu falei Amiga, eu acho que a gente vai conseguir tipo 100 mil plays no máximo com a música Verdade E a gente tá aí conseguindo datas A gente ontem fechou mais dois shows Graças a Deus Hoje já acordamos com mais dois shows fechados Então estamos bem felizes com isso Sim Parece meio bobo perguntar isso Mas eu acho que eu tenho que perguntar Já como você não esperava esse sucesso A Val já esperava Mas nunca a gente tem a certeza, né Como que tá sendo essa fama repentina que veio Porque você já era conhecida mais de nada Como pós-habla Então assim, como é que tá sendo lidar com todo esse reconhecimento? Eu não tô lidando Isso pra mim é surreal Porque no começo eu pensava assim Nossa, mas como assim, cara? Tá no mundo todo Daqui a pouco vai estar em outros países Como já está em outros países A música Abla Então isso pra mim é surreal Um sonho sendo realizado Ser famoso Esse negócio de reconhecimento na rua É algo surreal pra mim Muito surreal Pra nós dois, né? Pra nós dois Não tô acostumado Não é algo... Se acostume então Se acostume Eita como Abla Então, eu sei que Abla já é um grande candidato A hit de carnaval Muita gente tá dizendo que é o hit do carnaval 2023 Mas ainda falta mais ou menos um mês E alguma coisinha ali pro carnaval Durante esse período Vocês vão fazer mais alguma espécie de divulgação? Ou clipe? Ou sei lá Qualquer outro tipo que alavanque mais a música Pra que ela realmente seja um hit de carnaval? Tem alguma coisa planejada? Sim A gente preferiu lançar primeiro a música O Guys It's Me, Valeria Almeida Que é bordel, né? Bordel? É bordel? Bordel Abla mesmo Eu abro mesmo A meme veio pronto, né gata? A gente pensou na música por um todo Pra que ela fosse um hit Então o instrumental Tanta parte do refrão O Hello Guys It's Me, Valeria Almeida A gente montou isso pra que fosse icônico mesmo E o clipe vem aí Então a gente lançou a música primeiro Pra ter aceitação A música foi legal, foi bacana Agora a gente ouviu o que o pessoal queria Pra fazer o videoclipe E é isso O seu rei te engaja Gente, uma coisa que eu sou bem curiosa em relação É porque eu sou uma pessoa curiosa em si por si Como que anda o coraçãozinho de vocês? Conhecendo bastante pessoas? Tem alguém morando aí nesse coração de vocês? Algum crush aí que pode engajar como namoro? Ou só ainda estão conhecendo pessoas? Como que vai a vida amorosa de vocês? Eu tô conhecendo pessoas novas Mas eu namoro Sabia Namoro Mas é bom conhecer pessoas diferentes, né? Então é um relacionamento aberto É, tipo isso Ai, que legal E você, Júnior Persson? Ai, eu tô vivendo um celibato no momento Eu faz um tempo já que eu... É... Eu tô vivendo um celibato Eu passei por alguns relacionamentos muito tóxicos Então eu tirei um momento pra encontrar em mim Um amor que eu tava buscando em outras pessoas, sabe? Certíssimo E... Mas assim, vocês estão conhecendo várias pessoas Além de fãs e pessoas anônimas Vocês estão conhecendo pessoas famosas Personalidades aí Tem alguma personalidade Que é, assim, um crushzão de vocês? Pablo Vittar Ai, gatíssima Cataria a Pablo Vittar, viu? Pablo, vem aqui Quero te mostrar um negocinho E o quê? Gente, imagina o Pablo Tendo uma pontinha ali em Ábala Esperando que a Pablo note a gente com essa música Pablo, já tem um convite aqui E eu tô me metendo e fazendo esse convite Já tem um convite aqui pra entrar no Hit Ábala Porque assim vai ser mais Hit de Carnaval ainda Não é mesmo? Com certeza É, gata Eu lembro de você lá de Indaiatuba, tá? Meu amor Olha aí Sabemos que você morou lá Então, eu vou fazer agora um joguinho com vocês Pode ser um joguinho meio polêmico Eu vou mostrar aqui alguns nomes conhecidos da internet Algumas personalidades famosas Eu vou falar o nome, posso mostrar a imagem Caso vocês não lembrem pelo nome E vocês vão me dizer o que vocês acham De cada uma dessas personalidades Valéria Almeida e Júnior Persson O que vocês acham de Bela e Belinha? Ah, eu sou amiga dela E acho ela perfeita Não conheço Respeito muito a arte dela E vem hablar, Bela e Belinha Vem hablar na liberdade, Bela e Belinha Abro mesmo Cadê o banheiro dos não binários? Cadê? Outra personalidade da internet Ela é uma personalidade meio polêmica Ela começou há uns dois anos E está bastante conhecida no TikTok E às vezes ela causa um pouquinho ali de polêmica Devido a algumas opiniões Mas geralmente ela é bem aceita pelo público Tem um público bastante grande Que é Júlia Alvarenga Eu conheço ela Mas eu não acompanho ela Assim, eu não tenho o que falar dela Porque eu não acompanho Mas eu sei quem é É, eu gosto muito do trabalho dos influencers no TikTok Eu gosto do engajamento Então, respeito Eu tenho muito respeito E outra pessoa que eu quero mostrar pra vocês É a Vivi Vivi que está ritando agora com o Playground O que é que vocês acham da Vivi? Artista Artista Meu, Vivi Perfeita Muita boa sorte nesse novo empreendimento Toda e qualquer pessoa que vai investir em música Eu desejo muito boa sorte Porque a gente sabe o quanto difícil é E parabéns, Playground é incrível Eu usei essa música essa semana, tá gata? E o que vocês acham de Lucas Rangel? Ai, maravilhoso Lucas, lembra do crush? Eu quero Nossa Perfeito, eu sou fã do Lucas Ele postou a música de vocês Postou, eu fiquei passada Eu me tremei todinho, né? Agora, falando dele, eu sou muito fã Então, o Lucas Rangel postou O Álvaro postou Rafa Uckmann deve ter escutado A galera ali A Luara postou DC A Luara postou, então assim Que ela me segue no TikTok Aê No outro que eu perdi Luara, segue a Val agora em todo que eu canto a Val Porra, amiga, por favor Me segue também, eu sou um div E gente Então assim Tá isso aqui pra Anitta postar a Abla também Ai, seria nosso sonho A Anitta, ela é o maior exemplo Eu tô montando tudo que eu posto baseado na Anitta O que dessa é Tô montando com a Abla, né, gente? É O que dá certo A gente tem que se inspirar mesmo Outra personalidade Ela Uma personalidade que é bem conhecida Por memes no TikTok Eu gostaria de saber O que vocês acham sobre ela Que é a Agatha Nunes Ela é minha melhor amiga Sério? Eu tenho contato dela E ela Eu não sou a sua melhor amiga? Brigas Tô falando dela Da Agatha Nunes As pessoas acham que a gente tem rivalidade feminina Mas não, somos amigas Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a Anitta Anitta maravilhosa, né? Anitta é tudo pra mim Anitta é tudo pra mim Eu sei que eu não vou Eu amo a cantoria Anitta, eu não sei se você vai ver isso Mas eu quero que você saiba Que os meus sonhos estavam completamente escondidos dentro de mim Até eu reconhecer o seu trabalho Muito obrigado Você fez o Junior Persson existir Você é perfeita mulher, entenda Hablaram do fundo do coração E pra fechar essa entrevista Tem uma pessoa que eu acho que é muito especial na vida da Valéria Que eu quero trazer aqui pra ela comentar um pouco sobre Que é Selena Gomes A gente não podia deixar de comentar sobre Selena Gomes Selena Gomes pra mim é minha diva Tanto que eu faço cover dela, canto músicas dela E meu, o meu amor por ela é incondicional Porque é verdadeiro o que eu sinto pela Selena É um carinho imenso que eu sinto por ela Dora, dona de si própria Dona de maquiagem De make Produtora de série Sim, perfeita Selena I love you so much Podemos cantar um pouquinho de Habla Com certeza Vamos hablar Um, dois, três e... Habla, tu habla bien Pero yo hablo también Venha hablar você también Venha hablar você también Hit de carnaval Me seguem todas as... Quem não escutou o Habla, escute agora E quem já escutou o Habla, por favor, siga o Matheus Me sigam, sigam a Val, sigam o Júnior Sigam todos nós E é isso, muito obrigado Até a próxima Beijo, gente Obrigada